Uma dúvida muito frequente das pessoas é na finalização do cabelo curto, que é um cabelo prático, um cabelo que você acaba secando com as mãos ali e explorando o próprio corte de cabelo, mas finalizar não é muito difícil. Aqui eu vou só terminar de dar um pouco mais de movimento nessa parte de cima. A minha ideia nesse corte curto é um cabelo aonde ele é curto, porém ele tem esse toque delicado de um franjão, dessa costeleta desfiada, que dá um toque moderno e principalmente feminino. O cabelo delicado, ele é forte na imagem, porque o cabelo curto é muito moderno, mas ao mesmo tempo ele tem esse toque delicado e feminino, que são essas pontas, tanto da nuca quanto da costeleta. Você vê que quando você desalinha todo o cabelo, você justamente aparece essas pontas, o trabalho do corte, você consegue desenhar ele demais. Então finalizando o corte, chegou o momento de finalizar. Então só para mostrar para vocês é diferente, deixa eu só pegar aqui. Essa é uma pomada feminina, é uma pomada em creme seca, da Happy End, da Olenco, ela é mais sequinha e tem uma pomada em pó, uma pomadinha em pó também da Olenco. Qual que é a diferença? A pomada seca em creme você consegue desenhar pontas e a em pó você consegue construir um pouco mais de volume em cima. Vou mostrar aqui rapidamente para vocês, depois que eu sequei o cabelo com as duas mãos, eu coloco por cima do cabelo, criando justamente essa névoa. Quando eu amassar, olha isso aqui, você já vai conseguir construir volume na parte de cima, você já consegue o voluminho aqui na parte de cima. E aí as pontas é onde você vai definir costeleta, núcleo. Então a cremosa é o outro efeito, a cremosinha, você vai espalhar nas mãos, espalhar bem, sem deixar excesso. E aqui para que elas servem? É para desenhar pontas, se você quiser desenhar costeleta, desenhar pontas na nuca. Deixa eu mostrar aqui, vou até trocar agora, vou pegar o celular para mostrar o detalhe do corte para vocês. Então aqui, eu já consigo trabalhar essa textura, você já consegue valorizar muito mais o corte, o desenho do corte, as pontas, o franjão. Olha que graça, fica bem bacana. Então principalmente essa leveza. Espero que vocês tenham gostado do resultado dessa cliente linda que veio lá de Florianópolis, Florianópolis não, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, cortar com a gente aqui. Obrigado, viu?